Na frente, chega o time tricolou, vai avançando, bateu pro gol, receba! É tricolou, é do River! O Galo Carijó, apórem o River, continua nas ações ofensivas, vamos lá. Olha o Autos, toca, Ian, voltou de trás, golaço! Gol! Diné empata pro Autos! Lucas Bessa, toca no Dieguinho, vai avançando, Dieguinho chega na frente, faz o cruzamento, a bola sobra, chega! Dieguinho bateu, receba! Gol! Faz o segundo gol, fumaça! Faz o segundo gol no Autos! O Dieguinho vai dominando a bola no meio, vai chegar o Jacaré, que é o terceiro gol, condição legal pro Fumaça, vai tentar fazer o terceiro gol, Autos! A bola tocada, travada, sobra, bateu, receba! Gol! 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 Boa noite.